Olá, amigos! Vamos à nossa videonálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 22 de setembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. O procedimento é muito simples. Aqui na parte de baixo do vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado. E aproveite ao máximo todo o conteúdo existente dentro do canal, o conteúdo novo que vai vir, você deixa no sino, vai ser notificado sempre que tiver um conteúdo novo, gratuito. E o conteúdo existente também, conteúdo gratuito, principalmente na parte de aprendizado. Vamos então aqui na análise de hoje falar sobre IBOV, depois disso, mini índice, mini dólar, na sequência PTR4, Vale 3, Embry 3, BBDC4, Lame 4, Uzin 5, Azul 4, Prio 3 e HPV3. Antes de dar início, vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar aqui seu like, seu joinha. Logicamente, se você julgar que essa análise é útil para você, de alguma forma, aprendizado, leitura do mercado. Então, dessa forma, você colabora aqui com o conteúdo gratuito do canal, ajudando a disseminar esse conteúdo para outros participantes do YouTube. Obrigado. Começando pelo Ibovespa, dia de hoje, alta, alta de 1,84%, formação de um fundo no gráfico diário, início de um movimento de alta no gráfico diário e os desafios chegaram aqui para o Ibovespa. Assim como aqui era um desafio, aqui virou outro desafio. Como é que a gente vê? Se o Ibovespa gerar mais um quendo de força, vindo para um fechamento ali para cima da média móvel exponencial de 13 períodos, vai gerar uma relevância maior na questão de ganho de força por passos compradores e aumentando a chance de poder reverter a tendência de baixa de curto prazo após ter chegado em uma zona de suporte importante do gráfico lá semanal, que é essa região aqui de 110 mil a 107 mil e 300 pontos. Então, se o Iboves gera algo aqui, vai aumentar a chance de reverter. Como é que reverte essa tendência? Movimento de alta que supera essa máxima desse topo anterior, do último topo descendente da tendência de baixa, superação do 107,270. Enquanto isso não acontecer, mantemos o Ibovespa, o Ibovespa está mantido dentro de uma tendência de baixa, que pode fazer o quê? Algo semelhante que aconteceu aqui, sobe fraquinho, bate ali na média, gera um novo topo descendente e aumenta a probabilidade de continuar caindo. Então, é importante o Ibovespa fazer isso, ganhar força aí para, quem sabe, na próxima semana gerar um fundo em cima de um fundo anterior, aumentando a probabilidade de ter algo maior para cima. Seguindo agora para os futuros, lembrando sempre do seu like, seu joinha, se a análise for útil em termos de aprendizado ou leitura do mercado. Gráfico diário dentro do movimento de subida. Beleza, em cima de zonas de resistência de fundo anterior. No G60, tendência de alta. Se o diário está em movimento de subida, a tendência é que no G60 a tendência seja de alta. Só que nesse momento, a última informação é de um movimento para baixo. Abril caindo, próximo pregão, vai estar em cima de uma zona aqui de suporte, média móvel de 13 períodos, mas uma região de topo anterior ali por volta dos 112,060 e aqui 112,050. Enfim, nessa faixa de pontos, seria interessante que os sinais de baixa fossem abaixo desse nível de preço. Ou seja, eu jogar aqui no G60, no G10, gráfico de 10 minutos, é isso aqui. Abre caindo e passa a proporcionar topo descendente ou mesmo pivô de baixa. Ou seja, abre caindo, bate aqui, perde essa mínima aqui e depois lateraliza e gera pivô de baixa. Venda de day trade. Topo abaixo da região já mencionada, região de 112,060. Até aceitar os 112,060, aqui que é essa região, venda de day trade no mini índice. Topo descendente ou pivô de baixa abaixo dessa região dos 112,060, arredondando. E abriu comprando aqui, que está claro, uma região que era antigo suporte. Aqui também era uma região de antiga resistência. Enfim, são níveis de preço para a gente avaliar. Abriu subindo, gerou sinalização de alta já para cima dessa região aqui, pelo menos uns 112,865, que já seria acima da média móvel de 13 períodos também, fundo ascendente ou pivô de alta. Focaria em compra de day trade, ou seja, abriu subindo, gerando sinal de fundo ascendente no dia 60, ou se abrir caindo e gerar fundo ascendente, foco novamente em compra de day trade, fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. No mini dólar, nós tivemos um dia de alta, abriu caindo e reverteu para cima, se sustentando em cima da média, mas tecnicamente, pelo gráfico diário, apesar da tendência ser de alta, de alta fraca, está dentro de um movimento de queda, até que se prove o contrário, está dentro de um movimento de queda. Como assim, na alta, está dentro de um movimento de queda, se está subindo aí no dia de hoje 0,37%? O movimento de queda é caracterizado por mínimas, principalmente descendentes, e se tiver máximas descendentes, reforça ainda mais o movimento de queda. Mas então tem mínimas aí descendentes, mínima inferior do pregão anterior, que foi inferior do pregão retrasal. Então, a gente tem aqui o movimento de baixo. Para a compra, de maneira geral, seria interessante acontecer o quê? Se fosse algo para cima, o cenário mais positivo para a compra seria já para cima da região do 5,336. Sinalizações positivas, como o G60, gerando fundo acima desse patamar. Olhando para o G60, o que aconteceu aqui, com a ajuda do FED, que divulgou a taxa de juros hoje, e tem mais tarde também com o POM. Girou um forte caindo de alto, mas que não deu sequência. Então, aqui fica como se fosse uma linha de avaliação. Abriu caindo, gerou sinalizações de topo descendente para baixo, num patamar que vale de 297 até 294, 293. Gerou topo descendente, ou pivô de baixo, um grafo de 10 ou de 5 minutos amanhã, abaixo dos patamar, venda de day trade. Foco em venda de day trade, olhando logicamente para uma zona de suporte mais importante por volta de 276,5. Abriu subindo, revertendo aqui as máximas descendentes do G60, ou mesmo o grafo de 30 minutos, passou a gerar fundo ascendente, ou pivô de alto, um grafo de 10 minutos, fica mais para buscar a operação de compra. Ou seja, está aqui em tendência de baixo, um grafo de 10 minutos. Abriu subindo e passou a gerar fundo ascendente, para cima da média maior exponencial de 13 períodos, melhor ainda se for para cima dessa região de 306, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. Porque acima de 306, eu tendo a ter superado essa máxima aqui, enfim, já gerar a sinalização de alta acima de um fundo anterior. Nós temos os 306, mais interessante para a compra de day trade no mini dólar. Ações, vamos lá para as ações, falando de PTR4, alta boa, hoje 2,54%, fechamento acima da média, batida na região dos R$26,00, a R$26,10, perdeu força nessa região, e deixou uma sombra superior. Tendência ainda de quê? É de baixa. Tecnicamente é de baixa. É uma baixa forte? Não. Por quê? Porque primeiro não, depois no fundo anterior não evoluiu muito para baixo, segundo oscilou abaixo, já fechou acima, e terceiro, porque já voltou muito, então deixando a tendência de baixa da PTR4 fraca, criando a expectativa que ela pode reverter essa tendência de baixo. E no primeiro momento desenhando um cenário de tendência indefinida. De maneira simples e objetiva, para mim, a PTR gera a possibilidade de compra se gerar sinalizações de alto já para cima da média de móveis potencial de 13 períodos, e melhor ainda, no mínimo, para cima dos R$26,00 e R$25,00. Mais interessante para o gráfico diário, até um gráfico que eu não entendei. Para quem está comprado, tem a possibilidade de aguardar mais um pregão, se quiser ser mais agressivo na questão de subir o stop, de colocar o stop curto, abaixo da mínima do pregão de hoje. E se tiver mais um pregão com mínima ascendente, ou mesmo que seja mínima descendente, o stop viria para baixo da mínima do pregão de quinta-feira, ou seja, na sexta-feira, reposicionar o stop da operação. Indo agora para a Vale 3, que no dia de hoje apresentou boa alta de 3,55%. Para quem está comprado contra a tendência, depois de ter batido na região de suporte importante do gráfico, do gráfico semanal, eu cheguei até a colocar um post no meu Instagram sobre isso. E até nos stories eu fiz referência à Vale 3, que também se encaixaria nessa questão de ter um movimento longo para baixo, afastado da média móvel de três períodos, em cima de região de suporte de um prazo maior, dentro de uma tendência de baixa mais longa. Então, todos esses pontos, o movimento de baixa limpo, esses pontos apoiariam buscar uma compra, um perfil mais agressivo, uma compra contra a tendência na Vale 3. Para quem entrou comprando, eu aguardaria pelo menos mais um quendo para reposicionar o stop, com o objetivo de poder sair da posição ou no teste da média móvel de três períodos, ou num gap de baixo. Média em 90,58%. E aqui tem 91,74%. Então, guardaria pelo menos mais um pregão para mudar o stop da posição daqui da mínima para baixo da última mínima ascendente, que seria lá na sexta-feira, abaixo da mínima da quinta-feira. Então, essa seria a minha forma de conduzir uma operação em contra à tendência. Podendo sair de parte dela ou totalmente dela, se bater na média ou nessa gap de baixo. O próximo ativo a ser falado aqui é a Embry 3, que fechou bem o pregão de hoje, com alta de 5,39%. E esse fechamento em alta, a gente tem uma posição de venda nela. Ela veio, bateu aqui e está gerando fechamento para cima dessa região. Então, não foi nada bom, inclusive da média. A gente tende a levar... Tende, não. A gente está levando as operações para, tipo, ou ela bate no objetivo ou ela bate no stop. Para quem está vendido na ação e ficou desconfortável com esse fechamento e realmente gerou um sinal contrário, a opção que teria aqui seria o quê? Eu vou sair da posição de reduzir o stop, sair da posição se perder, se superar a máxima desse quinto. Porque aí confirmaria o sinal de força do pregão de hoje. Tecnicamente falando, seria isso. Essa seria uma forma. E a outra, deixar o stop onde está, onde a gente colocou, que está lá dentro do controle das operações, que a gente divulga também diariamente dentro do aplicativo. Dvinvest, que do meu lado você pode baixar, testar o aplicativo de forma gratuita para acesso via web, navegador, e também pelo iOS ou Android. Então, alta boa, que pode começar a desenhar o quê? O final da tendência de baixo, mas não entraria comprando ainda o ativo. Seria mais para a questão de encerrar na posição de venda e se ela fizer a continuidade desse movimento de subida e passar a gerar fundo assinante acima da média, aí sim, depois de superar inclusive essa máxima, melhoraria para buscar a compra de fundo assinante ou pivô de alta na Embraer. Até porque se a gente olhar para o semanal, onde ela está batendo, é algo bem legal, bem interessante. Quando eu falo interessante, é a zona de suporte proporcionada por topos anteriores, que é a famosa mudança de polaridade ou bipolaridade, um conceito da análise técnica que já é abordado aqui dentro do canal, tem um vídeo específico disso, abordado também dentro do meu Instagram, arroba.dvinvest lá, sempre tendo um post, praticamente todo dia um post de aprendizado lá dentro do meu perfil no Instagram. Indo agora aqui para Lame 4, Lame 4 não, Bradesco, BBDC 4, pregão de hoje alta de 1,48%, sem muita força, mas para quem queria comprar uma superação da máxima, pregão anterior afastada de um pouco mais da média, stop ficaria aqui embaixo, aguardaria pelo menos mais um pregão para fazer alguma mudança de stop, ou seja, 1, 2, 3 quentos, para ter essa mudança de stop, para trazer o stop para baixo dessa mínima, e olhar para um objetivo na média móvel exponencial de 13 períodos. A ação está em tendência de baixa de curto prazo, só que agora a característica gerada aqui é de um movimento de subida, que tende a ter uma correção maior no preço, que é buscar a média, ou no tempo de ficar um pouco mais de lado, pode ter quebra aqui de sequência de mínimas ascendentes, enfim, mas não olharia agora com a chance muito maior de chegar e começar a derreter aqui, seria menos, na minha opinião, menos provável, não que isso não possa acontecer, mas menos provável, a tendência é que não iria muito longe, já está em cima, inclusive, de um suporte aqui. Sendo o mais pessimista possível, é olhar para ela no curto prazo, não necessariamente agora para esse movimento, de poder fechar esse gap de alta aqui na casa dos R$18,60 a R$18,34. O próximo ativo é LAMI 4, que terminou o dia de hoje com queda de 1,45%, para quem entrou comprando fundo em cima de um fundo anterior, ela muda a tendência completamente para alta, se ela romper esse aqui, essa região aqui, que é essa região de dois topos e que está entre dois fundos. Então, se ela romper aqui essa região ali dos R$6,23 a R$6,30, ela retoma a tendência de alta de curto prazo. Por enquanto, ela bateu no nível de resistência duplo, fundo, fundo, testes de kendo anteriores, que é um fundo, a região de fundo, mais média móvel 13 períodos e perdeu força. Já sairia vendendo, anulando a... Se quem está comprado com o stop aqui, eu colocaria o stop aqui? Não, eu aceito. Aguardaria pelo menos mais um kendo para depois reposicionar esse stop. Mesmo que o próximo kendo seja um kendo aqui de baixa, custando para baixo esse patamar, e sim, eu poderia tirar daqui e botar o stop aqui embaixo. Mas o stop para quem está comprado aqui na faixa de R$5,16. E eu não abriria compra agora nesse cenário que ela tem. O mais positivo seria ela oscilar aqui acima e gerar fundo ascendente acima da média. Depois de Lame 4, o USIN 5, que abriu com um baita gap de alta, alta forte, 8,7% no pregão de hoje, foi lá buscar a região de fundo anterior mais média, fechou praticamente aí em cima da média, e tem uma resistência desse fundo aqui que foi respeitada, mais um gap aqui de baixo, ou seja, uma região de R$15,31 até um patamar de R$15,54, zona de resistência para esse ativo. Tendência mudou? Não, a tendência ainda é de alta, mas o movimento é de alta e começou de maneira forte. A ação tem aqui até, olhando para um gráfico semanal, uma região que foi perdida, que já é um nível de desafio para essa semana, é a região, ou seja, dela ver se consegue fechar a semana ali para cima da região em torno de R$15,60. Seria um aspecto um pouco mais favorável. Entraria comprando aqui e dar alta essa ação? Ainda não. Aguardo aí uma compra de fundo ascendente ou pivô de alta e melhor ainda se for para cima da média para fazer alguma compra desse wing trade. E para quem está comprado? Já consideraria aqui basicamente R$3,500 e eu poderia trabalhar com o stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Azul 4. A ação fechou muito bem o pregão de hoje e basicamente anulando a tendência de baixo. Quando ela faz essa oscilação forte para cima e faz isso aqui, ela oscila ali em cima do último topo, do último ponto de inetativa de subida e basicamente ela anula a tendência de baixo de curto prazo, mas restabelece a tendência de alto? Não, gerou um queno muito forte para cima. Entraria comprando aqui? Também não. Por quê? Porque o stop fica grande e aí tem vários desafios pela frente olhando para um gráfico semanal ali e tem muitos desafios pela frente em conjunto com a média. Essa região ali na faixa dos R$37,40 a R$37,90. Depois disso, o próximo nível de resistência já está na faixa dos R$39,20. qual seria a forma de buscar uma compra para tentar pegar a continuidade desse movimento de subida no gráfico diário? Descer um tempo gráfico. Vem aqui no gráfico 60 minutos, movimento longo para cima, aguarda uma correção, preferencialmente de movimento para baixo, testando ali se testar a topa anterior, mais média móvel 13 períodos, gera um fundo ascendente, mais interessante de arriscar essa entrada com o stop aqui, tentando pegar o movimento aí para cima. A quantidade de movimento para cima no gráfico diário, início de um movimento de alta no gráfico de 60 minutos. Essa seria a principal forma para abrir compra pelo G60. Se fosse para buscar a entrada pelo gráfico diário, ela vir aqui, gera uma lateralização, pivô de alta, ou seja, lá para a próxima semana, não seria nessa semana. E Prio 3, que terminou o dia aqui na faixa 7,5% arredondando de valorização, com gap de alta, voltando para cima das médias, ou seja, bateu ali entre as médias, ficou com a tendência mais para um cenário de indefinição entre as médias, aí quando ela gera esse retorno para cima dessa região que ela deveria não ter voltado para baixo, até cria-se um cenário que está abrindo aqui uma chamada ilha de reversão. De maneira geral, resumindo, sinal de força dos compradores, retorno para cima da média, não entraria comprando resistência aqui em cima desse nível de resistência muito próximo, com o stop mal posicionado, teria que botar o stop pelo menos abaixo aqui do gap, que ficaria abaixo da média, que aí é um stop grande para a questão da proximidade da zona de resistência, entrada aqui com o stop aqui, stop bem grande comparado a um nível de resistência próximo. Mas é um papel que, ou correndo, ou ela parar aqui, vem aqui e oscila, e fica aqui de lado, gerando pivô de alta, ou se ela gerar fundo ascendente já para cima da média, aí encaixa para mim alguma compra de swing trade na Prio 3. HPV3, Rapp Vida, queda forte de 3,9%, segue enrolada, gráfico semanal bem bagunçado, bem bagunçado, vem aqui, tenta subir, aí um grande que anda de alta que não vai embora, aí vem um fundo, aí já volta aqui para baixo, e entre as médias, enfim, eu tive que tecnicamente me levaria a ficar de fora, estou comentando aqui um quendo muito forte para baixo, quem está comprado tem a opção de trabalhar com o stop abaixo da mínima desses dois fundos, um tem a mínima aqui em 14,30, o outro tem a mínima ali na faixa de 14,31, então 14,29 seria um ponto de stop para quem está comprado e quer encerrar uma posição comprada no ativo que está sem perspectiva no grafo diário e no grafo semanal, então ainda, se eu fosse resumir aqui para a entrada na ponta compradora a favor de uma estratégia de tendência, sinalizações de alta para cima da região dos R$15,50. É isso amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento, um grande abraço e até o próximo pregão.